Obviamente quando um jogo te coloca um boss à frente não é suposto ser uma batalha fácil. Mas porra, eles às vezes abusam também. Aqui estão 10 bosses que nos fizeram dizer Oh f*** Vamos começar esta lista com nada mais nada menos do que Devil May Cry 4. Em mais específico o seu modo Bloody Palace. Para quem não está familiarizado, o modo Bloody Palace foi introduzido no segundo título da série e consiste numa série de stages em forma de trials. No caso de Devil May Cry 2 e 3, este modo consiste em 9999 níveis. No entanto, em Devil May Cry 4, Bloody Palace consiste apenas em 101. E vocês dizem É pá oh Gilberto, mas então é mais fácil. Não. Não é. Isto porque além de terem de os fazer todos de seguida sem qualquer retry depois de passarem 100 níveis a matar centenas de monstros e tudo para ser terminado eis que no final existe um nível adicional que consiste em matar Dante a personagem principal dos títulos anteriores. Devil May Cry 4 é um jogo muito bem conseguido e é possível ter um controle total sobre todos os inimigos sem que alguma falha de câmera ou comandos atrapalhe. Ainda assim passar quase duas horas a enviar seres de volta para o inferno para no fim ser presenteado com um boss é mais do que razão para soltar um Oh Portanto, estão a imaginar o T-Rex? Agora juntem-lhe os braços com ele. Agora adicionem metilhadoras às mãos. Feito? Capacetes com luzes para ver no escuro? Ok, e um canhão nas costas? Prontos. Bem-vindo à luta com o Brumaco, o gigante de Gears of War 1 que por alguma razão Dom e Marcos decidem se satiar só para testar a paciência do risco. E é claro que os nossos heróis vão combater esta criatura a pé. Nunca há um helicóptero por perto ou um tanque ou até a porra de um smart que até era bem-vindo nesta altura. Mas não, o videojogo tem de sempre colocar contra o boss onde tens sempre que ajustar o ângulo da câmera para veres o raio da cabeça, não é? Sempre! E uma série que já falámos da semana passada mas desta vez vamos até à época de Phantom Pain. O mundo de Metal Gear já nos colocou várias vezes contra bestas mecânicas de vários metros de altura. Talvez se recordem daquela vez que lutar contra um Metal Gear Rex a pé foi visto como uma boa ideia. Mas no entanto, este Metal Gear 5 coloca-nos numa perspectiva diferente. E é claro que digo isto no sentido literal visto que já não estamos presos à câmera de Metal Gear Solid 1 mas temos liberdade de movimento. E isso só serveu para nos mostrar o quão alto este Metal Gear é. É como colocar o Jack Bauer contra o Optimus Prime ou colocar, sei lá, o Tyrion Lannister contra a Montanha do Guerra dos Tronos ou pá, o Martin McFly contra o Dwayne The Rock Johnson ou sei lá, o Tweety contra o Exterminador ou o... Ok, deixa eu... Sim, Kratos já nos habituou para esta altura assassinar bosses gigantescos e colossais. Ah, perceberam? Colossais? Porque eu... Colosse de rodas. Mas esta entrada é talvez a mais marcante para mim porque não estava de facto nada à espera que o primeiro boss de todos de God of War fosse do tamanho do navio inteiro. Mas que rei, eu ainda não é aqui cheguei e já estão a fazer-me lutar contra uma serpente marinha de várias cabeças. É pá, estava à espera de algo um bocadinho com um tamanho mais normal. Foi o que ela disse. É pá, não vou mentir. A partir do momento em que eu peguei no Dead Space eu sabia que isto não ia ser um jogo fácil. Em parte porque eu sou um medricas e assusto-me com qualquer coisa e em segundo que aquela mão separada do resto do corpo mesmo em destaque na capa do jogo significava que vinha aí sofrimento. Presumamente não achei o Dead Space um jogo difícil. Certo, só jogava um bocadinho por dia, verdade? Mas quanto mais jogava, mais confiante me tornava e ia aumentar no meu tempo diário de jogo. E ao fim de uma semana já jogava mais de 20 minutos sem desistir e ia jogar a viva pinhata para voltar à minha zona de conforto. Mas colocar um Necromorfo que se regenera e é impossível de matar isso, senhores e senhores, é o que eu chamo a verdadeira filha da potice. Sabem o que mais? Vou voltar para o meu viva pinhata. E em seguida na nossa lista temos Genshin em Ninja Gaiden 2 na dificuldade Master Ninja. Isto porque se Genshin num modo história não fosse suficientemente difícil aliás, se qualquer boss em Ninja Gaiden não fosse suficientemente difícil a transição de dificuldade na missão 8 do Mission Mode em Ninja Gaiden é simplesmente absurda. Não só temos que lutar contra Finn Genshin a versão de Super Guerreiro de Genshin num espaço tão curto que mais parece uma trincheira como os developers ainda decidem incluir ninjas cuspidores de roquetes. Resultado? Confusão tremenda no ecrã assim como raiva e palavrões à mistura. O momento que nos apercebemos da quantidade de inimigos em conjunto com um boss que nos derrota com pouco mais de ataque e meio foi dos momentos mais devastadores no videojogo sendo assim bastante merecedor do lugar nesta lista. Ok, o Street Fighter 3 não é um jogo muito aclamado pelas fases da série. Alguém dentro da Capcom lembrou-se de fazer com que o jogo se passasse anos no futuro e mantiveram apenas algumas personagens icónicas decidiram mudar o roster quase inteiro. Isso chateou algumas pessoas. Quem o jogou sabe que o jogo é possivelmente um dos melhores fighters que já foram criados e que nos proporcionou momentos tão espetaculares como o famoso Ken vs Chun-Li no torneio evil de 2004. No entanto, este é o Street Fighter com o boss final mais cheap como fighter alguma vez já teve. Estamos a falar obviamente de Gil ou Gil, ou seja, quem ele for, aquela criatura estranha de duas cores com ataques de fogo de um lado e gelo do outro e que depois de sujarmos o comando todo com o suor das nossas mãos é isto que descobrimos que Gil não tem dois ultras como toda a gente mas um terceiro que é ativado automaticamente assim que ele morre e lhe regenera a vida toda se não fizermos nada para o impedir. É pá, qual baisa de qualquer um. Resident Evil 7 foi para todos os efeitos um regresso às origens da série. Deixámos de ser os rambos do apocalipse zombie para sermos um cidadão comum à procura da esposa numa mansão gigantesca e cheia de perigos em todas as esquinas. É dentro desta mansão que nos deparamos com Jack Baker, o patriarca da estraga família Baker que cometem autoconibalismo e assassinam outros cidadãos que gostam de se aventurar perto da sua humilde casa. Se a minha cara no mana não fosse estranha o suficiente imagina a minha cara quando me enfrentei pela primeira vez o Jack Baker frente a frente. Tiros não funcionam um esmerar o corpo contra uma parede de carro também não uma explosão parece que não lhe afetava minimamente até que Jack decide colocar um tiro pela própria cabeça mesmo à frente dos nossos olhos. Parece que finalmente o pesadelo acabou. Oh f***! Os zinhos de Final Fantasy X ou summons em títulos anteriores sempre foram vistos como um ótimo aliado no combate contra as criaturas do mal. Muitas vezes temos que os derrotar antes deles se juntarem a nós pois como diz o ditado se não consegues vencê-los junta-te a eles mas isto tudo por um bem maior. No entanto em Final Fantasy X já na parte final do jogo existe a possibilidade de lutar contra bosses opcionais com uma skin negra. Ora nessa altura do jogo já estamos fortíssimos e a basófia já sabedurou da nossa atitude. Assim que entramos em batalha com um desses animais percebemos que afinal a skin não é a única alteração e de facto os Dark N são a estupidez em forma de boss. Até Final Fantasy X o limite de dano fora 9999. No entanto em Final Fantasy X com os Dark N o limite de dano passou a ser 99999. E visto o limite de health points das personagens ser 9999 isto já na suposição das personagens estarem num nível já bastante elevado faz com que estes boss sejam aterrorizantes especialmente para quem já tinha jogado os títulos anteriores fazendo assim deles merecedores de um lugar na nossa lista. O nosso primeiro boss veio logo de uma série conhecida por toda ela ser difícil. Quem jogou Bloodborne, Demon's Souls e o resto de Dark Souls já sabe que vai ter a vida complicada e passar muitas horas a morrer vezes e vezes sem conta. E é por isso que Yundex com Deus agora como se pronuncia chega a esta lista. Porque depois temos partido a boca ao win no Dark Souls original e derrotámos a Naxandra no Dark Souls 2 já nos sentimos preparados para tudo, certo? Tipo, iniciámos o Dark Souls 3 com o peito cheio passámos o Cemetery of Ash em espinhas e chegámos ao boss do tutorial e até corre bem o Yundex ataca com a sua alabarda que é aquela coisa que parece um machado na ponta de uma lança e nós viámos vamos aos poucos e já estávamos com um sorriso na cara confiantes na vitória quando de repente é pá, pô, mas que rei é isto, meu? Ninguém me avisou que havia transformações neste jogo, crass. Eventualmente lá conseguimos derrotar o boss mas para quem vinha com a confiança toda este boss soube-nos colocar logo na linha. E se esta lista já não vos fez perder a vós próprios a paciência porque não deixar os bosses que os atormentaram em baixo nos comentários? Deixem um like no vídeo e se inscrevam-se ao canal para ver mais conteúdo de videojogos. Até à próxima Fiquem com os ladinhos. Fiquem com os ladinhos.